Música Olá, bom dia. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada aqui no Palácio do Planalto com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e em seguida, ao meio-dia, tem reunião com o ministro da Previdência, do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. Bom, e hoje, às 3 da tarde, o Ministério das Cidades divulga um novo diagnóstico dos serviços de água e esgoto em mais de 5.100 municípios e também o diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos em mais de 4.000 cidades. Os dados desses estudos são referentes a 2014. Segundo dados do Ministério, os recursos do governo federal para investimentos em saneamento básico, para ampliação, por exemplo, de água potável para a população e tratamento de esgoto somaram mais de 104 bilhões e 200 milhões de reais entre os anos de 2007 e 2015. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música Música Música